Se ela diz que não quer Por isso briga com ela, briga com ela, briga com ela por mim Se ela já se cansou, ainda aguardo o amor Me perdi sem você, e você não se encontrou Se eu existo em você, você faz parte de mim Por isso briga com ela, briga com ela, briga amor com ela Ah, vem viver o meu amor Meu bem, meu tudo se acabou Ah, vem te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você já não sei viver Se ela diz que não quer, continua aqui Sendo sua mulher, eu nunca vou desistir Se ela nega amor, eu te devoro em paixão Por isso briga com ela, briga com ela Briga amor com ela Ah, vem viver o meu amor Meu bem, meu tudo se acabou Ah, vem te quero só pra mim Te quero só pra mim E você já não sei viver Eu, todo teu Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo meu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje, hoje, sou feliz Com você que é tudo que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo Por meu sangue, ferro e por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue, ferro e por você Eu, todo teu Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo meu amor Toda minha vida Toda minha vida Eu te procurei Hoje, sou feliz Com você que é tudo que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue, ferro e por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue, ferro e por você Não, senhora Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não, senhora Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não, senhora O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não, senhora O nosso amor O nosso amor Não é mais o mesmo É melhor Que eu vou embora Não, senhora Não me abandone, por favor Ou se você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Nos separando pouco a pouco Não, senhora Não se vai Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê novo, muito amor E nova vida Vamos começar Não, senhora Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não, senhora Não, senhora Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não, senhora O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não, senhora Não, senhora Não, senhora O nosso amor Não é mais o mesmo É melhor Eu vou embora Não, senhora Não, senhora Não, senhora Me abandone, por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar Lá, 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 lá Onde do forró arrebenta, corações apaixonantes Ficar comigo, meu médico Tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos sem fim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E perdi mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Ficar comigo, meu mel Tiro adeus Tiro adeus Não me entregue a solidão Não me entregue a solidão, meu mel Tiro adeus 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 Música Música Bom dia do forró, ao vivo! Música 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 Procura um defeito em nós dois, afasto que você não acha, brigar é normal, é de todo casal, vem pra nossa cama que a gente se encaixa, procura um defeito em nós dois, afasto que você não vê, todo mundo sabe, tá na minha cara, que eu sou louca por você, Música 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 É bonde, é bonde, é bonde no forró, Música 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 Alô, estou ligando pra você Pra te chamar pra namorar comigo Amor, eu hoje quero te tocar Sentir a luz do teu olhar Preciso Tomar um banho de espuma Fazer amor à luz da lua Eu e você a sonhar Olhar os meus cabelos Ficar te olhando no espelho Quero te amar Ai amor, vem me amar Na cama, dentro da banheira ou na beira do mar Ai amor, vem me amar Numa banheira de espuma em qualquer lugar Ai amor, vem me amar Na cama, dentro da banheira ou na beira do mar Ai amor, vem me amar Numa banheira de espuma em qualquer lugar Olhar os meus cabelos Ficar te olhando no espelho Eu e você a sonhar Tomar um banho de espuma Fazer amor à luz da lua Quero te amar Quero te amar Numa banheira ou na beira do mar Ai amor, vem me amar Numa banheira de espuma em qualquer lugar Você pegou no sono Antes de mim, antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz Pra você Pra sempre o sol na sua E a minha mente no ar Te conta todos os meus sonhos e ilusões Esquece que somos dois corações No dia que eu for embora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade No dia que eu for embora No dia que eu for embora Você vai sentir minha falta Pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho A viver sozinho a dois Fica sempre pra depois Você se acostumou a ter amor Sem ter que amar Por isso, amor No dia que eu for embora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Vai sentir saudade, vai sentir saudade, vai sentir saudade do dia que eu vou embora Troquei status namorando pra solteira, não tem jeito eu nasci pra bagaceira, eu não sou santa e tô longe de casa Decote fundo, trabalhado na maldade, já misturei malícia com sensualidade, vem com salto quebra e eu não paro de dançar Apaga as luzes da boate que eu mostro como é que brilha, quebra, joga e pina E não importa qual o ritmo dessa batida, quebra, joga e pina Desacelera, as menina quebra, a solteira quebra Todo mundo quebra, desacelera As meninas quebram, a santeira quebra Todo mundo quebra e acelera É Juliana, eu vou te tomar Seu quem está se namorando pra solteira Não tem jeito, eu nasci pra bagaceira Eu não sou santa e tô longe de casar Tem corte, tudo trabalhado na maldade Já misturei malícia com sensualidade Vem que o salto quebra e eu não paro de dançar Vai! Apaga as luzes da boate que eu mostro como é que brilha Quebra, joga e brina E não importa qual o ritmo dessa batida Quebra, joga e brina Apaga as luzes da boate que eu mostro como é que brilha Quebra, joga e brina E não importa qual o ritmo dessa batida Quebra, joga e brina Desacelera As meninas quebram, a santeira quebram Todo mundo quebra Desacelera As meninas quebram, a santeira quebram Todo mundo quebra e acelera E não importa qual o ritmo dessa batida A santeira quebram, a santeira quebram A santeira quebram, a santeira quebram o ritmo da canção deоров